Hoje quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo o que te desagrada, uma tesoura para cortar tudo o que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para aguardar lembranças construtivas e edificantes, e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano! São os votos do SimTapes. A Polícia Civil de Itapes apreendeu na tarde desta quarta-feira, 4 de janeiro, mais de 55 quilos de carnes e produtos impróprios para o consumo em estabelecimentos comerciais. A ação foi a segunda fase da Operação Consumo Seguro, em conjunto com a Vigilância Sanitária do município. Além de produtos vencidos, os agentes também apreenderam carnes sem procedência em um restaurante. Durante toda a tarde, a equipe coordenada pela delegada Liliane Kram visitou os estabelecimentos à procura dos produtos que não tinham condições de consumo. A delegada destacou que alguns estabelecimentos apresentaram situação excelente e não apresentaram nenhum problema sequer, conforme a afirmação da equipe de Vigilância Sanitária. Na primeira fase, realizada ainda em 2016, a Operação Consumo Seguro apreendeu carnes e constatou situação de insalubridade em um restaurante às margens da RS 717. Na época, o proprietário foi notificado e responderá a inquérito policial.